Olá pessoal, bem-vindos ao canal do NeuroAU. Eu sou Andréa de Paiva e o tema do vídeo de hoje é neuroarquitetura, natureza e biofilia. Você já ouviu falar em biofilia? Biofilia, em grego, significa amor ou afeição à vida, um termo que foi popularizado pelo biólogo americano Edward Wilson na década de 80. Ele criou a hipótese da biofilia, que defende que é uma tendência inata dos humanos de se conectar com a natureza, que mesmo no mundo moderno continua sendo essencial para a saúde física e mental das pessoas. Mas por que a biofilia tem sido tão discutida recentemente? Porque cada vez mais a ciência vem nos mostrando que o contato com a natureza nos faz bem. Por isso o design biofílico vem sendo cada vez mais aplicado em edifícios hospitalares e os benefícios são muitos. Por exemplo, um estudo realizado pelo pesquisador Roger Ulrich num hospital nos Estados Unidos, revelou que pacientes internados em quartos com vista para paisagens naturais tendem a sentir menos dor e se recuperar mais rápido das cirurgias do que aqueles internados em quartos com vista para um muro, resultando num menor uso de analgésicos e na liberação mais rápida do quarto. Além disso, em hospitais psiquiátricos, pacientes com acesso livre aos jardins tendem a apresentar comportamento menos agressivo. Mas os benefícios não param por aí. Em ambientes corporativos, a aproximação com a natureza contribui para um maior autocontrole dos colaboradores e para uma maior facilidade em manter o foco, o que resulta em maior satisfação dos colaboradores e melhora na sua produtividade. No caso das crianças, quando em maior contato com a natureza, elas apresentam melhora nos níveis de atenção, diminuição do estresse e da ansiedade e maior facilidade na resolução de problemas. Quando vemos tantos estudos sobre como o contato com a natureza gera benefícios, eu pergunto para vocês, será que a ausência de natureza pode gerar efeitos nocivos? Animais de zoológico, quando deixados num ambiente monótono e minimalista, tendem a apresentar comportamento neurótico e antissocial. Quando esses mesmos animais são colocados em ambientes mais estimulantes e naturais, eles voltam a apresentar comportamentos mais normais e saudáveis. Será que o nosso comportamento também é mais neurótico e antissocial por conta da vida que levamos, tão distante da natureza? Será que alguns dos transtornos da época moderna, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, podem ter alguma relação com a ausência de natureza nas nossas vidas? A vida na cidade ainda é algo muito recente para um cérebro que evoluiu ao longo de milhares de anos. O nosso cérebro não teve tempo evolutivo para se adaptar. Por fim, será que arquitetos, designers, urbanistas podem ajudar a diminuir esses efeitos, trazendo mais natureza para os seus projetos? Essa é a proposta do design biofílico, assunto que a gente vai tratar no próximo vídeo. Por hoje é isso, pessoal, a gente fica por aqui e se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de acessar os artigos que já temos publicados no nosso site e de se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. E se tiver uma dúvida ou sugestão, deixe um comentário aqui pra gente. Valeu e até a próxima!